Porre Toto, vem brincar comigo Porre Toto, vem brincar comigo Sai da frente Porre Toto, morreu Porre Toto, morreu Porre Toto, morreu Porre Toto, vem brincar comigo 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 Sai da frente Porre Toto, morreu Porre Toto, morreu Porre Toto, morreu Porre Toto, vem brincar comigo 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 Porre Toto, morreu Porre Toto, morreu Porre Toto, vem brincar comigo 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 Porre Toto, morreu Porre Toto, vem brincar comigo Se inscreva no canal.